E aí galera do YouTube, como vai? Ó gente, novidade hoje né Igor? Verdade A gente tá aqui agora passando no município de Lençóis, na Chapada Diamantina A gente tá indo, sabe pra onde? A gente tá indo pra Riachão das Neves, encontrar com o Gordinho e o Cavalo Marreta, viu? Daqui a pouco, vamos acompanhando nós nesse vídeo Vamos fazer os bastidores, que a gente vai gravar lá, fazer umas gravações A gente fez a música aí, pra o Cavalo Marreta, a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal O pessoal mandou, todo mundo, gente fina, mandou a gente ir pra lá pra fazer esse videoclipe aí E a gente vai tá gravando tudo, e a gente já vai tá mostrando aqui a viagem A gente saiu de casa três e meia da manhã, tá aqui com o nosso chofé, ó Olá, moçada Eu acordei agora, acordei e não acordei ainda não, viu? O amigo tava dormindo, ó a coberta do homem aí, como é que tá? Acordei e não acordei O cantor foi o caminho todo dormindo O cantor foi o caminho dormindo E a gente tá aqui fazendo essa viagem, vamos mostrando pra vocês os detalhes Daqui a pouquinho a gente vai passar ali no Borruco Pai Nasso, né? Que é uma referência na Chapada Diamantina, né Gilson? É E lá a gente vai dar uma paradinha, vai filmar alguma coisa lá, vai tá mostrando pra vocês Vamos mostrando essa viagem aí, chega lá nós vai mostrar os bastidores Vai ser chique demais Vai ser show, vamos lá, como é o refrão da moda, como é o refrão da moda aí Cavalo campeão, cavalo campeão O rei do desafio, esse não perde por nada Cavalo campeão, cavalo campeão O nome dele é marreta É o terro na boiada Música nossa pra vocês, chama com X Rapaz, eu vou te falar a verdade E aí galera, tamo Tamo se aproximando aqui, ó Chegando agora aqui na Na Chapada Diamantina mesmo, aqui Já bem próximo aqui do Morro Pai Nasso Região aqui é linda, viu gente? Quem não conhece a Chapada Diamantina Não conhece a beleza Não conhece a beleza Aí ó galera, olha como é aí, ó Paisagem aí, ó Olha o Bahia, é diferente O destino é o oeste da Bahia Cidade de Riachão das Neves Fazer a visita ao Gordinho do Momento Lá nós vamos encontrar com o Gordinho do Momento E aqui o Cavalo Marreta Pra nós fazer umas filmagens por lá Fábio Pessi e Jorge Amaral É Travazeada, show demais Vamos que ramos E aí, vai dar uma queda lá no boi Do Cavalo do Homem? Tô na hora Vamos ver, né? O que é que dá? Com o Fábio Pessi liberando Vai sim O Morro Pai Nasso já tá ali na Já tá ali em nossa frente, viu galera? Tá se aproximando Aquele maior ali é o Morro Pai Nasso Lá pertinho a gente vai fazer uma imagem pra vocês Chama, chama Fica com nós nesse vídeo Esse é o cartão postal da Chapada Diamantina, viu gente? É o Morro Pai Nasso Morro do Pai Nasso Vai encostadinha aqui Vamos dar uma conferida mais de pé É o show Essa é a Chapada Diamantina Na Bahia Na nossa Bahia velha Dá uma paradinha aqui Descer um pouquinho pra vocês verem como é Mais pé Prima aqui tá bom Tá bom, não tá aí? Rapaz, o que que é isso? Bom de verdade Vai ficar bom, né? 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 Não, você é doido? Tu vai um cor de loeste É Vai ficar bom, né? É, né? Rapaz Rapaz Ah, o trem bonito Vocês não tem noção tanto que o trem é alto não, gente Aqui você está O filmagem assim não dá pra ver 100% Agora é bonito demais Aqui a região é toda bonita Olha pra isso Ó Só serra Só Chega Gilson Desce pra tu ver o padinácio 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 Como é que tá Esse é uma mídiazinha aqui Vê se É Esse é o Gilson Gilson Veículos Gilson Veículos Estamos aqui É primo meu aí Pra o prazer dele É meu primo Tendo lá o privilégio De acompanhar essa dupla Pra o prazer dele É meu primo Vindo lá ver se A gravação desse Nunca tinha passado aqui não, né Gilson? Não, não Primeira vez Bom, né? Bonito Bonito demais Não é doido Aqui é o cartão postal Não show Porque elas montam O tamanho daquelas Serra Então Olá, minha galera Já estamos se aproximando aqui Do Barreta O momento do Fato Feste Dois Amaral Alô, alô meu Brasil O dez é pouco E nem que nada Partinho do capim grosso Pra dar carga na boiada Escuta onde eu cheguei Nas terras da chapada Chama com o X Fica com nós Vamos filmando aí na estrada Olá, moçada Estamos nós por cá, hein? Nós chegamos aqui no... Já passamos em Seabra Nós estamos aqui na serra Descendo a serra aqui E a estrada que segue Olha aí, ó Olha como é que está aí, ó Aqui o clima já é diferente Já não tem mais inverno Agora já está o solo entrando É bem seco, né? É E vamos ver O Marreta O Gordinho O Fábio O Bessa O Gajamaral Rapazinha Era show do X Estamos chegando Fazendo a gravação lá Com esse cantor Montado naquele cavalo Hoje que não vai tirar a prova Se ele é vaqueiro Sempre não é Ah, é hoje É Chama com nós Fica com nós nesse vídeo aí, viu? Olha aí, moçada, ó Já estamos passando agora Em Botirama, Bahia Eu vou virar aqui a câmera Pra mostrar pra vocês O Rio São Francisco Que nós estamos passando Em cima da ponte, viu? Só um minutinho Olha aí, moçada, ó Rio São Francisco Olha o velho Chico aí, ó Olha que coisa boa Aqui é a ponte do Rio São Francisco Em Botirama E Botirama, Bahia Viu? Olha que coisa bonita aí, ó Vamos que vamos, viu? Marreta Já já nós estamos mais inverno Estamos perto do Marreta, viu? Estamos bem próximos Vamos pro Sertão, Bahia Chama com o X Oh, é que velho Diferente na produção de feno Aí, galera Feno aí Pra tirar foto da racarinha Do gado do Brasil aí, ó Vocês que estão com a vira aí Como é que fabrica o bicho aí Tanto de feno aí Esperando só transporte aí, ó Aqui é o oeste da Bahia, né? Estamos se aproximando de barreiras, hein? Olha Vamos por cá, galera É, daqui a pouquinho Nós estamos nos encontrando com o Gordinho E com o Marreta, viu? Fábio Bess E o pessoal aí, viu? Bora que fora Que espera que o truque chegamos Aqui não é, mas Cuidado por aí, amigo Daqui a pouco tem o Cavalo Marreta Nova música aí Do sucesso que eu és aí Cavalo campeão Cavalo campeão O rei do desafio Esse não pede por nada Cavalo campeão Cavalo campeão O nome dele é Marreta É o meu na boiada Sérgio que eu és aí É isso aí, moçada Paradinha aqui pra comer Eu comi por dois Nosso chofer comeu por três Esse aqui comeu como se não houvesse o amanhã Foi Eu comi como se não houvesse o amanhã Foi Bom demais, viu, gente? Bom demais aqui Estamos chegando em Barreira já Daqui a pouquinho a gente está lá na Cidade dos Ombres, viu? Espero que está vindo novidade aí Chama pro X E aí, Brasil Chegando, hein, Igor? Tá, já bem ali próximo já, gente Viajada Viajada grande, mas graças a Deus Fui com paz 33 horas da manhã O chofer aí passou no teste, viu? Esse chofer aí passou no teste Saímos de três horas, que hora é agora, é isso? São umas 13 horas e 35 minutos Está pertinho já, estamos chegando E aí eu puxo um refrãozinho de uma moda aí Que eu tô com saudade de escutar Lembra aquela? Vamos lá Do IP? Faz o refrão meio que é florido Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando o jardineiro plantava o IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu morria Eu hiperflorido Junto a minha cela Hoje tem altura E minha janela Só uma diferença É entre nós agora E aqui dentro As noites Não tem mais aurora Quantas claridades Vem você lá fora Segura o gordinho Vem você lá no Brasil Olha moçada Estamos chegando aqui Na sede do homem Aguarda aí Que daqui a pouquinho A gente já vai estar com eles Aqui viu Chega, chega Chama, chama Estamos por aqui né Igor? Já estamos por aqui Já na baía do Marreta Já estamos por aqui Está ali ó Olha o Marreta aí Está fazendo um lanche aqui Vamos na raça Estou aguardando o gordinho Dar uma chegadinha aqui Para nós começar os trabalhos Olha a máquina aí ó É um show de cavalo Olha rapaziada Aqui o pessoal A gente vendo ele assim De longe gente Não mostra ser muito forte não Mas o calo dele é forte Um calo forte mesmo de verdade Lindo calo do gordinho É um mundo de cavalo Viu gente Forte Poderoso Listrava ali para me pegar Olha galera Lindo demais Já já tem videoclipe Acompanha nós Galera Tudo bom? Já estamos aqui Em Riachão das Neves Com o gordinho aqui O mais estourado do Brasil Também com o cavalo Marreta aqui O Igor vai fazer aqui ó A Me encontrei com o gordinho E a coisa ficou melhor Aqui já está o marreta Aqui já está o marreta E é do chão que cai o pó Dez é pouco e vinte é nada E na boiada pesada Bota para as pernas da nó Fábio Bessa não está só Com Jorge Amaral do seu lado Não tem cavalo roxinho Que eles são preparados E o gordinho para a postada Que eu quero falar Que dá conta do recado Obrigadão desde já Para você nos receber aqui A gente agradece de coração Eu tenho certeza Que você está chegando Ou não está chegando Porque você é um mito Porque eu assisti a sua live E o pai chora Mas é você Você chorando lá Por causa do seu pai Você chorando Falando aqueles negócios E eu assistindo de casa Lá também E eu me comovi Vi você arrecadando cesta básica Isso aí tudo é Deus E o homem que tem correria Deus ajuda E já foi em Barreiras Comprou lá O carro está carregado Para me entregar hoje Eu estou vendo sua correria No Instagram aí Eu estou acompanhando Não pare de fazer isso não Que você não perde nada Cinquenta e seis Aquela hora que você me mandou Uma mensagem Eu estava lá em Barreiras Valeu meu filho A gente vai mais uma vez Agradecendo por você Abrir as porteiras aqui Do seu Aras E o seu animal Para a gente fazer Umas filmagens aí Você sabe que a gente É amante do esporte Né Você sabe que você também é E a gente tem Uma galera de funk Curto também Vaquejado Curto e cavalgada E eu tenho certeza Que vai ser bem-vindo Essa música A gente fez com muito carinho Para você Tranquilo meu povo Espera aí Sem soltar aqui Só para eu gravar Galera Nós está aqui Todo mundo gravando Né Gorninho Gravando o videoclipe Do Cavalo Marreta A música que a gente fez Para o seu cavalo E para vocês aí As ordens Está aqui a vaquerama Junto aqui Esse aqui é chará do Igor Também Que é cantor também Igor Leno Esse aqui é o É o homem que amansa Os cavalos Esse é o testado Pichulinha Pichulinha Esse aqui é o Fábio O homem do braço pesado Só faltou o Jorge Amaral Mas a gente deixa um abraço Deixa um abraço para ele E ali é a outra vaquerama Que está fazendo parte Que trabalha com o gordinho Aqui no aras dele Agora a gente vai fazer as gravações Vai ter uma parte Que a vaquerama Vai estar dançando O piseiro Junto com o Igor E a poeira vai voar E a poeira vai voar Aqui agora Viu? É oi É oi E a poeira vai voar